Já que nós temos os nossos direitos, então nos dão os nossos direitos, que é o sobrecibe de sobrevivência. Agora, je bucada, eu, por exemplo, tenho três filhas. Nessas três filhas só pagam 22 mil guanza. Eu vou do Matheus, Caetano Manoel, sou a vítima. Então, sempre que eu vou para lá, para ir fazer a prova de vida, mas não vou dar, porque tinha que dar a declaração das crianças. Eu tratei a declaração das crianças e levei para lá. Então, uma das meninas, que é a primeira filha, ela já terminou o sino médio. Eu levei o certificado, disseram que com o certificado não pode fazer a prova de vida. Eu disse, por quê? Não tem como, porque quando a pessoa já terminou o sino médio, não tem como mais dar a declaração. Então, é o certificado que confirma que ela terminou, porque neste momento ela não está a estudar, porque não tem mesmo dinheiro que para ela estudar, para ela entrar na universidade. Então, também estou aqui já a caminho de dez anos, diz que eu estou viúva. Nesses dez anos, nunca me pagaram os seis meses. Nós nos cortamos salários sem avisar, desde o mês de outubro. Ficamos sem salário, não avisaram nada. Fomos reclamando, mandaram emitir mais os documentos. Fizemos isso em dois vias, aí no movimento, e em Guéla, no Benfica. Nós nos mandaram aguardar até hoje, sem sucesso. Há onze anos, se pode dizer que a taxa social cortou a pensão dos nossos filhos de sobrevivência. Há seis meses já, do ano passado. Já o que nós temos nos nossos direitos, então nos dão os nossos direitos, que é o sobrevivência de sobrevivência. Agora, já é bocado. Eu, por exemplo, tenho três filhas. Nessas três filhas, só pagam vinte e dois mil com anza. É que cai. Esses vinte e dois mil, o que é que eu faço com ele? Nesses vinte e dois mil. Se passaram conosco, é, o salário dos nossos filhos. Nós sobrevivemos desse dinheiro que eles nos dão, da taxa social, que é para nós sobrevivemos com esse dinheiro. Então, nos cortaram sem falar nada, sem nos avisar nada, e depois você vai lá com os documentos que eles pediram. Documentos são esses que, depois de uma semana, todos voltam lá para reclamar. Documentos desaparecem. Então, nós pedimos só que é para nos atenderem. A diretora da caixa social, que é para nos atenderem. Por favor. Então, eu sempre que vou para lá, para a caixa social, para fazerem o pagamento dos seis meses, eles mandam aguardar, mandam aguardar e nunca pagam. E a criança já está quase a terminar. Se hoje não pagam, daqui próximo ano, tiram a última criança. Vão pagar quando? Nunca. Nós queremos que, que passam a nos dar a nossa pensão de sobrevivência, porque nós dependemos dessa pensão. Eu digo que isso é farta de amores, porque se tivessem amores, eles não poderiam começar a fazer isso, porque eles que ficaram, quer dizer, estão a nos fazer de sapato, hein? Subendo que os filhos deles estão a estudar, estão a se formar, os nossos filhos crescem sempre burros, continuam na burrice. Isso não é humano. O amores se faz tudo. Dizem que tem orfanato ou escola da polícia. Naquele orfanato, só tem lá os órfãos de pai vivo. Para não acusar porque nossos filhos estão aí. São os órfãos de pai vivo. Vai encontrar lá filho de um namorado que está aí, filho de um primo, de um tio. Mas nossos filhos aqui, a perder a vaga, a perder a escola, eles a comer o dinheiro dos órfãos. Eles estão vivos, os nossos maridos já são malureados, mas eles estão a beneficiar o benefício dos órfãos. Até a escola dos órfãos, são os filhos deles que estão lá. Preciso pedir mesmo muito, como esse é o mês da mulher, estou a pedir na vice-presidente para ver só essa marca. Ela como mãe, ela como mulher, se vai nos dar pelo menos esse mês, como prenda, de resolver nosso assunto.